Alô galera do 1111, estamos de volta trazendo mais curiosidades sobre a aviação. Você sabe por que o celular é proibido em voo? Até há pouco tempo o uso do celular a bordo podia, dependendo do modelo, interferir nos sistemas de navegação. Essa proibição está sendo gradualmente suspensa diante de novos circuitos embarcados que estão sendo instalados em aviões novos de fábrica ou em oficinas certificadas pelas autoridades aeronáuticas na manutenção de aeronaves mais antigas. Eventuais períodos que exijam a suspensão do uso de celulares dos passageiros permanecem sob o controle dos pilotos. Você já ouviu falar no efeito das montanhas? As turbulências de maior intensidade podem também ser geradas por ventos fortes quando estes passam por grandes cadeias de montanhas, provocando fortíssimas correntes descendentes do lado oposto à direção do vento. De ocorrência e localização quase constantes, não são surpresa para os pilotos, e sim terror para os passageiros. Você já parou para pensar se avião tem marcha a ré? A marcha a ré é possível, sim, mas somente recomendada em casos extremos, por alguns metros e na ausência de um trator de pushback, para se livrar de algum obstáculo ou congestionamento no pátio. Para isso, tanto o avião a hélice mudando o passo da paz, como o ajato desviando os gases, devem estar equipados com sistemas de reversão. Agora, essa informação eu não gosto e eu acho que você também não vai gostar. Colisões entre aviões e pássaros não são tão raras. Já vimos muitos vídeos na internet sobre isso. Para testar a intensidade dos motores, os fabricantes inventaram verdadeiros canhões de pássaros. Pense nisso. É isso mesmo. Durante os exaustivos testes de resistência dos protótipos de motores novos ou modificados, esses canhões especiais lançam aves de até 2 kg a velocidades em torno de 300 km por hora. Isso diretamente no fan, ou seja, o ventilador do motor. A exigência é a de que ele consiga digeri-las, até duas de cada vez, sem provocar a destruição do motor. O que é que você acha disso? Eu acho grotesco, desumano. O que é que você acha? Você gosta de aviação? Você gosta de aviões? Você já viajou de avião? Você sabe quanto dura um pneu de avião? Coloque aqui embaixo nos comentários. O pneu do avião não foi feito para rodar. E caso um avião se deslocasse sobre um pátio a 55 km por hora, seus pneus estariam totalmente destruídos após percorrer apenas 25 km. Sabia disso? A vida útil de um avião corresponde em média a 15 mil decolagens e pousos. Durante esse período, são previstas em torno de 100 trocas completas de pneus. Agora, essa informação é interessante. Se um litro de água mineral, pouco mais de um quilo de peso, fosse esquecido em um canto qualquer a bordo de um avião, e assim viajasse ida e volta durante um ano em voos de longo alcance, seriam necessários 200 litros de combustível somente para transportar esse único litro de água mineral. Com certeza você que gosta de aviões, sabe que aviões despejam combustível no ar. O peso máximo de decolagem de um avião não é o peso máximo permitido para o pouso. Quanto maior é o avião, maior a diferença desse peso. Quando existe a necessidade de retorno imediato ao aeroporto, ou pouso em aeroporto alternativo com tanques quase cheios, existe o recurso de se livrar do excesso de peso, fazendo o chamado alijamento de combustível. É um pouco assustador, não é? O alijamento sempre deve ser feito sobre área desabitada ou sobre a água, a uma altitude mínima de 1.500 metros, e a uma distância mínima de 8 quilômetros de outra aeronave. Estima-se que durante a década de 1990, foram alijados sobre o mar cerca de 9 bilhões de litros de combustível aeronáutico. Assim que entra em contato com a atmosfera, o querosene é pulverizado e oxidado, não representando nenhum dano ao meio ambiente. E essa é uma boa notícia para você que já estava ficando preocupado. E para onde vão os dejetos de bordo? Independentemente do número de lavatórios a bordo, os dejetos sólidos e líquidos são recolhidos em um tanque central. Após o pouso, os aeroportos devidamente equipados, o material é recolhido e é transferido para carros tanque especiais, que também fazem a limpeza, desinfecção e preparação do sistema de recolhimento antes da próxima decolagem. Ou seja, tudo fica extremamente limpinho. Conta para mim se você sabe a resposta. Quanto tempo dura um avião? Eu vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. O tempo de vida útil de um avião comercial depende muito mais dos ciclos, número de decolagens e pousos do que das horas voadas, mas é geralmente superior a 25 anos. O que conta muito na aviação comercial para determinar a duração da aeronave é a qualidade da manutenção. O fim da vida útil pode ser abreviado se os serviços de revisão exigidos diminuírem a rentabilidade dos aviões. A concorrência de companhias aéreos com frotas mais modernas e eficientes é outro motivo para uma aposentadoria precoce. No transporte aéreo de carga, por exemplo, principalmente em companhias aéreas de países emergentes, podemos encontrar aviões com mais de 40 anos de uso, o que é um perigo. Se você gosta de aviões, de aeronaves, de helicópteros e tudo o que está relacionado a esse tipo de assunto, clique aqui nos links abaixo e com certeza você vai encontrar algum artigo interessante. Você já ouviu falar na Paner do Brasil? Na Cruzeiro? Real Aerovias? Transbrasil? VASP? O que elas têm em comum? Elas são antigas empresas aéreas brasileiras que não existem mais e se você quiser saber sobre elas, é só deixar aqui nos comentários abaixo que vamos falar sobre elas para você. No âmbito internacional, nada supera o complexo formado pelo National Air and Space Museum e o Stephan Udivar Hays Center, Ambos localizados na National Mall em Washington, Estados Unidos e junto ao aeroporto de Dulles, respectivamente. Fundada em 76, o número anual de visitantes já chegou a superar o de importantes museus como o British Museum, o American Museum of Natural History e o Metropolitan Museum e o próprio Louvre. A frequência média deste museu tem sido de 10 milhões de visitantes por ano, ou seja, tem muita gente que gosta dos assuntos aeronáuticos. O saquinho de enjoo. É claro que você que já viajou de avião conhece muito bem, mas desde os primeiros voos comerciais, os passageiros recebiam saquinhos de enjoo em papel encerado, sem qualquer padronização. Ou então, pasmem, se serviam de pequenas tigelas de metal sob os assentos. Tudo muito precário, como era o próprio voo na época. Foi somente em 1949 que foi desenvolvido para Northwest Airlines dos Estados Unidos o saquinho considerado de padrão higiênico e operacional para casos de mal-estar em voo. Ele é fabricado em papel com um filme plástico interno impermeável ou inteiramente produzido em plástico. Menos mal, não? Você sabe como surgiu a divisão das classes? Em 1952, as companhias norte-americanas Panam e TWA fizeram o primeiro voo oferecendo uma classe de menor custo, mais econômica, ligando Nova York à Europa, com fileiras de 5 assentos em lugar dos 4 da classe original. Em pouco tempo, o exemplo criado por Juan Tripp foi copiado por diversas companhias aéreas internacionais. No início da década de 60, a Panam já voava com as três classes que conhecemos hoje. Primeira classe, classe executiva e a classe econômica. Você já ouviu no ditado famoso de Edward Murphy, o que pode dar errado, dará errado? Não há quase ninguém que já não tenha sido vítima da verdade inspirada por Edward A. Murphy Jr. no final da década de 1940. Famosa por ser aplicável em praticamente todas as atividades humanas, É na aviação que essa regra encontra seu habitat natural. Mais especificamente, nas pesquisas de alta velocidade no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, levadas a cabo pela força aérea do país no final da década de 40. Chegamos ao fim a mais um vídeo sobre curiosidades da aviação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou das informações que destacamos neste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigada e até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho